Quando surgiu o comentário que a estrada ia ser feita, a senhora chegou a acreditar ou a senhora imaginava que seria fina? Não, eu toda a vida acreditei, mas que aqui tinha muitos que não acreditavam. Dizer que isso aí nós não ia ver nunca. Nós nunca tínhamos visto o que nós íamos ver agora, porque agora entrou o prefeito. A esperança já virou mudança, chegou a hora da gente viver. Um novo governo que só avança, muito melhor todo mundo ver. Essa estrada para você, o que representa você que vive dessa produção? Representa muita coisa, a melhoria, porque para nós é que nossa comunidade sofreu muito durante esse tempo todinho, principalmente no tempo do inverno. E agora se fizer, terminar, que nem estão fazendo, né, quero terminar, vai melhorar. Maria, quanto tempo que você vive da produção da farinha? Dez anos. Dez anos, né? Isso. Esses dez anos, como era a vida de vocês antes da estrada? Era muito difícil, fia. Porque para nós chegar até a feira, nós tínhamos que colocar a carga no animal, tirava aqui, o animal atravessava o garapé, a gente tornava e colocava no animal, e no outro garapé era o mesmo serviço. E assim o período do inverno todinho, quando a gente ia para a feira. A senhora aposta no Aluizinho novamente, o homem que prometeu e cumpriu? Eu, é o homem que eu vou ficar com ele na minha história, para o resto da minha vida. A esperança já virou mudança, chegou a hora da gente viver.